Nessa aula a gente vê a importância de fechar um sketch e aprender a converter entidades. Bom, a gente vai começar como? A gente vai começar fazendo um desenho no plano frontal. A gente vai usar a linha de construção, a gente vai usar dois círculos, tá? A gente vai usar um círculo maior e um círculo menor. A gente vai pegar uma linha aqui, ligar nele, tá? E essa linha aqui a gente dá um duplique bem rápido e vai ligar nesse cara aqui. A gente vai usar o trim também que a gente viu na aula passada e tal. Fazer essas operações aqui. Bom, o que a gente vai fazer? A gente tem que observar o seguinte. Eu quero recortar esse cara aqui. Esses caras aqui dentro. Aí eu tenho que analisar o seguinte, eu tenho que aproximar bem na aresta aqui para ver se está compatível. Se ele não sobrou nada. Nesse caso que ele sobrou. Eu vou ter que cortar. E no caso de cima aqui também eu vou ter que dar uma olhadinha. Agora eu vou adicionar duas relações ao desenho. O primeiro é a seguinte, a tangência. O desenho vai ficar redondinho, 100%. Vou adicionar uma tangência. Em todo o modelo, tá? Nesses quatro pontos. Onde o estado é crítico, né? Aí tá. Eu vou definir os raios. Eu vou definir o raio aqui como 30 e aqui como 15, tá? 15, olha lá. Diminui o raio. Eu vou definir que esses dois pontos aqui são horizontais, tá? Opa. Opa. Clicando em Ctrl, ó. Eu vou falar que esses dois caras aqui são horizontais. Ó, deu um probleminha de compatibilidade. Ele deve ter alguma relação que está prendendo ele no meu sketch. Provavelmente, ó, tem alguma relação aqui. Vou mandar exibir as relações. Todas as relações do meu sketch, que é vertical. Ah, não. Eu vou tirar essa relação vertical. Delete. Essa tangência eu vou deixar, as tangências eu vou deixar. Rádios. Então eu vou falar que é tudo. Isso aqui, ó, é horizontal. Ele aceitou a minha... O meu comando. Bom. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um arco. Né. Como é que eu vou fazer esse arco aqui? Vou pegar ele, clicar aqui. E vou... Clicar aqui. E vou colocar para construção. Pra isso que serve o meu GMT de construção. Então... Vai representar que tinha um círculo aqui. Bom. Ele não vai influenciar no meu projeto, tá? Assim. Então... Eu não preciso me preocupar com ele. Eu vou clicar nele. E vou clicar com a GMT de construção. E vou adicionar uma relação. Concéntrico. A GMT de construção, ela aceita as relações. É... Entre sketch. Bom. Eu vou fazer outro círculo aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aquela... Aquela combinação de esboço compartilhado. Eu vou aplicar uma extrusão. Ao meu... Ao meu perfil. Na hora de selecionar os contornos. Eu vou selecionar esse. Esse. E esse aqui. Ele aplicou. Agora separadamente. Eu quero que ele... Que ele faça da seguinte maneira. Eu vou aplicar uma extrusão. E eu vou selecionar o esboço 1 de novo. Olha aqui. Só que agora. Eu vou selecionar o seguinte. As regiões. Eu quero que ele pegue essa região aqui. E essa região aqui. E faça extrusão. Na direção 1, né? Bom. Eu vou clicar aqui em 10. Só que eu vou pegar da... Da face. Daí a partir dessa face. Ele vai fazer uma extrusão com 10. Agora na direção 2. Eu venho aqui. E eu vou selecionar o seguinte. Eu vou selecionar. Da mesma maneira. A... A partir da face, tá? Os contornos que eu quero. Plano. Eu vou colocar 10. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele não tá aceitando, ó. Deixa eu colocar 22. Vou ter que colocar 20 pra ele aceitar. 20 ele ficou igual. Por quê? Porque ele tá pegando dessa extrusão aqui. Da onde que ele tá pegando até aqui. E essa extrusão já tem 10. Então eu tenho que fazer um somatório. 10 desse aqui. Mais 10 desse. Para 20. Bom. Ele ficou certo agora. Então eu confirmo... É... O meu comando. Olha como é que ele ficou. Ficou do jeito que eu queria que ele ficasse. Né? Eu utilizei vários conceitos. Esboço compartilhados. E agora eu vou usar mais um conceito ainda. Qual que é o conceito? Eu vou clicar no sketch. Né? Eu vou clicar na... Na superfície dele aqui, ó. Eu vou inserir um sketch. Aí... Eu tenho esse sketch aqui. O... O primeiro sketch. Eu cliquei no primeiro sketch. Eu converto o sketch. Para cima... Do meu modelo. Olha como é que ele fez. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Ele fez um sketch aqui em cima desse outro aqui. Igualzinho. Ó. Aí eu posso fazer outro modelo aqui. Vai ter outra função. E por exemplo. Eu... Eu posso apagar alguma coisa. Que eu quiser aqui, ó. Às vezes eu só quero aproveitar os círculos aqui, ó. Eu quero aproveitar os círculos para... Criar... Criar um furo, por exemplo. Eu clico aqui. Em sketch. Dou um offset nele. Olha aqui, ó. Tiro o bidirecional. Reverto ele. Coloco 10. Confirmo. Ó. Ele só fez aqui porque aqui o raio diminuiu muito. Bom. Eu posso fazer um furo ainda. Ó. Ele já... Ele já vai reconhecer já, ó. E eu posso selecionar os contornos ainda, que eu quero que ele faça o furo. Eu quero que ele faça o furo só aqui. Olha só que interessante. Então, a geometria de referência é o seguinte. Você seleciona o esboço, né. Que você quer que ele seja espelhado, movido, né. Na verdade. E transforma ele em cima da sua face plana. Exemplo. Eu vou criar um outro esboço aqui. Eu vou clicar nessa aresta circular aqui. Eu vou convertir em entidades. E aí, essa aresta aqui, ó. Como vocês verem, tá em destaque. É o meu esboço agora. Ele tá em cima. Ó. Ele tá em cima agora do... Do meu... Do meu objeto. Da mesma maneira, a hora que eu posso fazer. Eu posso pegar o sketch 3. Né. Eu venho aqui. Adiciono um... Um esboço em cima dessa face que não tem nada. Clico no meu sketch 3. E eu vou mandar esse... Esse sketch aqui pro outro lado. Como eu vou fazer isso? Coverter entidades. Essas são as aplicações dos comandos. Coverter entidades e... Contornos e geometria de referência.